Oi povo, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já viram aí na introdução, hoje o vídeo vai ser sobre cabelos Fiquei muito feliz de ver que o último vídeo de cabelo que eu fiz sobre a hidratação bomba Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui, 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 não sei Vocês gostaram muito e teve muitos comentários e muitos acessos e eu fiquei muito feliz Então hoje eu vim trazer mais um videozinho de cabelo pra vocês sobre esse produto aqui Que é o Defense Plex Platinum da Loon Cosmetics Isso mesmo, se você quer saber como funciona essa belezinha em nossos cabelos Continua aí assistindo o vídeo que eu vou mostrar pra vocês agora Bom, gente, esse aqui é o Defense Plex Platinum da Loon Cosmetics Pra quem não sabe que empresa é essa que eu tô falando, eu já fiz dois vídeos aqui de progressiva da Loon Cosmetics Que eu também vou deixar linkado aqui pra vocês conferirem que a progressiva é maravilhosa E em breve vai ter mais vídeos pra vocês conferirem Mas hoje a gente vai falar sobre o Defense Plex Platinum Que ele pode vir nessa versão aqui de 120g Que é essa pequenininha Ou ela vem também nessa aqui que é profissional, grandona Essa daqui também, tá, gente? Só que essa daqui é mais pra você usar em casa, assim, botar na bolsa e levar E essa daqui já é uma grandona Que pode até pessoal que trabalha em salão comprar Pra usar, ó, 500g profissional E como funciona essa belezinha aqui? Vou falar pra vocês agora Bom, gente, eu tô aqui com uma cola Que é um papelzinho que eles mandam, né, junto com o produtinho Pra gente se informar, né, gente? Porque a gente não é cabeleleiro, né? Aqui na fotinho está mostrando uma moça loira E aqui está falando que ele é muito bom para cabelos platinados Mas não, não é só para cabelos platinados É para todos os tipos de cabelo Mas por que que tem a fotinho da moça com cabelo platinado? Porque geralmente, gente, os cabelos platinados, cabelos loiros Eles tendem a ser muito ressecados É muito difícil de ter um cabelo loiro bonito, saudável e bem cuidado E o Defense Plex Platinum Ele sendo usado por mulheres loiras Na hora delas fazerem a descoloração do cabelo delas E todo o processo, ele sendo acrescentado junto Ele dá uma hidratada e uma fortalecida nos cabelos dessas mulheres loiras Mas também serve para qualquer tipo de cabelo Até você que, assim como eu, usa ENER E tipo, amo ENER e não deixo de usar o ENER por nada Então eu vou dar uma coladinha aqui Vou ler rapidinho para vocês O que que é o Defense Plex Platinum? Em primeiro lugar, gente, o Defense Plex Platinum Ele não é uma química Ele foi desenvolvido unicamente visando a saúde do cabelo Isso quer dizer que o quê? Ele tem aminoácidos e fitonutrientes Que são o quê? São compositores naturais Que vão trazer toda a vitalidade E as coisas boas para os nossos cabelos Ele é um produto multifuncional Como assim, Camila, multifuncional? Ele pode ser usado tanto para uma hidratação profunda Uma restauração profunda Um botox, uma selagem Ou até mesmo como um aditivo para a sua progressiva Para isso é muito simples Gente, eu estou lendo porque é muita coisa que esse produto faz Muita coisa mesmo E se eu não ler, a cabeça aqui não decora Qualquer tipo de selagem, botox O que for que você for fazer no seu cabelo Se você colocar 10ml desse produto Ele vai ter os seus ativos naturais Comportados no componente da sua selagem Da sua progressiva, do seu botox Do que for E ele vai dar uma super hidratação Uma super nutrida no seu cabelo Sim, gente, pode acreditar Eu estou com o meu cabelo aqui prontinho Porque eu usei Fiz um processinho aí que eu vou mostrar para vocês já já Depois dessa introdução gigante que eu fiz Mas eu vou mostrar para vocês a forma que eu fiz Eu usei de uma forma direta Eu não acrescentei em creme Eu não acrescentei em nada Eu apenas lavei o meu cabelo com xampus E em sequência apliquei ele no meu cabelo E só Mais nada E esse é o resultado, gente, ó Cabelo perfeito Cheiroso Hidratado, ó Super soltinho Brilhante, como vocês podem ver, ó Então, assim, ele é tudo de bom Tudo de bom mesmo Então agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo De como eu usei Mas como ele é multifuncional É claro que eu vou fazer outros vídeos Mostrando nessas outras funções no meu cabelo Mas hoje eu vou mostrar Essa forma que eu usei ele para vocês verem, tá bom? Então aperta o play e continua ligada aí Bom, galera Agora eu só lavei o meu cabelo duas vezes Com o xampu que eu tinha em casa mesmo Não precisa ser nenhum xampu específico, tá bom? Eu apenas lavei E comecei a borrifar o defense no meu cabelo Borrifei e fui alinhando Só isso, gente Mais nada Super fácil Bom, gente Eu já terminei de passar todo o produto no meu cabelo Tô com esse cabelo assim Amarrado Dividido no meio Porque eu vou ali comprar umas coisas que eu tô precisando E daqui a pouco eu volto Acho que tá meio escuro, né? Peraí Porque é o melhor, né? Deixa eu ver Yes E eu vou ali no mercado comprar o produto que a gente tá precisando Eu vou assim mesmo É bem rapidinho E aí eu volto Seco com o secador Eu vou deixar ele uns 30 minutos no meu cabelo, tá? Aí depois eu vou vir Vou secar com o secador E vou finalizar com a chapinha Passando assim Chapinha normal, tal E venho trazer resultado pra vocês Já volto Bom, gente Depois que eu voltei da rua Deixei 30 minutos de produto no meu cabelo Eu apenas fui secando assim Com esse meu secadorzinho Que já tem resenha aqui no canal, tá bom? Fui secando o meu cabelo 100% Não tem segredo, gente É só secar normalmente, tá bom? Depois disso Capinha habitual também Sem nenhum segredo, tá, gente? E aí, gente? O que vocês acharam? Fala sério, né? Esse Defense Plex Platinum É incrível Eu, tipo assim Eu gostei muito, muito, muito dele E como vocês viram Eu tenho as duas versões Então quando eu for pra casa de alguém Ou for pra algum lugar assim Que eu quero levar na bolsa Eu vou levar esse pequenininho aqui E na minha casa Eu tô usando esse gigantão aqui Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Pode garantir o seu Defense Plex Platinum Porque eu tenho certeza Que vocês vão amar E como eu falei Ele é um produto multifuncional Então você pode usar ele De várias formas, tá? Você não fica preso A tipo Ah, eu só posso usar na selagem Ah, eu só posso usar no Botox Não Você pode usar no que você quiser Então aproveita Se joga Bora cuidar dos cabelos, gente Porque o cabelo Todo mundo sabe que é a moldura do rosto Faz bem pra nossa alma Faz bem pra nossa autoestima A gente se sente bem, né? Com o cabelo assim, ó Bonito, hidratado Gostoso O maridão gosta O namorado gosta Todo mundo gosta, tá bom? Se vocês quiserem adquirir O Defense Plex Platinum Só vocês entrarem nesse site aqui, ó Da Loon Cosmético Que vai ter lá pra vocês Eu vou deixar aqui também A fanpage deles O Instagram deles Tudo pra vocês estarem conferindo Essa maravilha aqui E lá tem muitos outros produtos, gente Maravilhosos Como a Progressiva Orgânica Que eu já fiz resenha aqui pra vocês Tem cremes também Gente, tem cera depilatória Tem muita coisa legal Tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Então é isso Se você gostou desse vídeo Dá um like pra mim Se inscreva no canal Não deixe de me seguir nas redes sociais Pra vocês saberem tudo Que eu tô fazendo por aí, tá bom? Então é isso Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E, ó Vai lá conferir Esse produtinho aqui Que eu tenho certeza Que vocês vão amar, gente É sério, ó Fios realinhados, ó Tudo bonitinho, ó Ó as pontas, ó Sem tirar que ele também Ajuda na queda, tá, gente? Ajuda na queda Nas pontas duplas É maravilhoso, tá bom? Então é isso Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau